Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo na tela do meu computador como vender como afiliado Hotmart no Google Ads. Quais são os links corretos, onde colocar os links corretos lá no Google Ads e como instalar o pixel de rastreamento corretamente também. Então vamos lá. E aí pessoal, eu sou a Daniela Neves, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e já faz a sua inscrição. Eu tô aqui toda semana postando bastante conteúdo pra ajudar principalmente os afiliados que estão começando. Então se inscreve no canal e também deixa o like aqui nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e assim ele vai te mandar mais conteúdos parecidos com esse. Então vamos lá. Hoje eu vou te ensinar a vender no Google Ads como afiliado Hotmart. Como pegar os links de divulgação, onde colocar os links de divulgação na hora de criar o seu anúncio e como instalar o pixel de rastreamento da forma correta, que é uma coisa que os afiliados têm bastante dificuldade na hora de fazer ali o clique a clique, o passo a passo. Então vamos lá pra tela do meu computador. Beleza, então esse aqui é o mercado de afiliação da Hotmart. E aqui você vai ver alguns produtos. Então aqui tá produtos de Páscoa. Aqui em primeiras vendas são produtos que têm a afiliação aberta. Ou seja, quando você não precisa solicitar pro produtor pra você se tornar um afiliado do produto. Então todos os produtos que estiverem aqui, você pode clicar e já se afiliar automaticamente. Vai de 0 até 150 graus. Então quanto maior o grau, mais o produto tá vendendo. E aí começa pelos mais quentes, 150 graus e vai abaixando. E aí tem mais queridos, os mais bem avaliados. E mais recentes, que foram cadastrados na plataforma mais recentemente. E aqui do lado tem os filtros que você pode utilizar também. Então você pode escolher por assunto, você pode escolher por preço, por tipo de afiliação. Então eu vou escolher esse produto aqui, curso Game Art Total, pra divulgar lá no Google Ads. Cliquei em cima dele. E aqui eu vou clicar em afiliar-se agora. Clicar em sim, me afiliar. E vai aparecer essa caixinha aqui, dizendo que eu já sou afiliada do produto. Ver links de divulgação. Aí você vai ser redirecionado pra essa tela. E vão tá aqui os seus links de divulgação. Os links que você pode usar pra divulgar esse produto. Então aqui tem tanto o link principal, aqui o link da página de vendas. E aí se você clicar nessa setinha pra direita aqui, você vai ser redirecionado pra página de vendas. Então essa é a página de vendas do produto. Vou deixar ela aberta aqui, porque a gente vai precisar dessa URL aqui. E aqui em links alternativos, também poderiam ter outros links aqui. Mas nesse caso desse produto aqui, não tem mais nenhum link. O único link que a gente pode usar, é esse link principal da página de vendas, tá? Então agora eu vou te mostrar como que você coloca esse link lá no Google Ads da forma correta. Então vamos lá, aqui no Google Ads, eu já tô na parte de criação do anúncio, tá? Então se você não chegou nessa parte aqui ainda, e você não sabe como fazer o resto antes disso, eu tenho outro vídeo que eu mostro passo a passo. Como você cria uma conta no Google Ads, que é só seguir lá um passo a passo mesmo. E como você cria uma campanha, até você chegar aqui nessa página pra preencher o seu anúncio, tá? Eu vou te mostrar a partir daqui, porque não é necessário pra essa aula mostrar até aqui. Mas caso você tenha alguma dúvida de como criar sua conta e criar sua campanha, você volta nesse outro vídeo, que tá bem explicado lá. Então é aqui na parte de criação do anúncio, que você vai colocar de fato os seus links de afiliado e o link da página de vendas. E aí aqui tem um detalhe importante, tá? A versão atual do Google Ads, tá pedindo de cara pra você criar um anúncio responsivo de pesquisa, na hora que você vai criar os seus anúncios. Então ele vai abrir automaticamente pra você preencher um anúncio responsivo de pesquisa, que é um dos tipos de anúncios que o Google tem. Ele tem um anúncio responsivo de pesquisa e um anúncio de texto. O responsivo é aquele que você dá vários títulos pro Google e várias descrições, pra ele combinar esses títulos e essas descrições, da forma que ele quiser, pra encontrar a melhor combinação pro usuário. Mas a princípio, no início da sua campanha, isso não é o mais indicado. Porque no início da campanha, a campanha ainda não tá inteligente. Então ele vai sair mostrando pra muita gente desqualificada. Ou seja, o ideal é que você inicie a sua campanha com anúncio de texto, que é o anúncio que você dá títulos fixos pro Google e descrições fixas pra ele mostrar só aquilo ali. E aí depois que a sua campanha já estiver inteligente, que o Google já tiver dados das pessoas que compram realmente o seu produto, aí sim você parte pro anúncio responsivo de pesquisa. Porque aí o Google vai entregar esse anúncio, mas ele já vai ter uma noção de quem compra o seu produto. Então ele vai poder fazer essas combinações muito melhor, de forma muito mais assertiva pro usuário qualificado, pra aquela pessoa que realmente pesquisou pela palavra-chave no Google e de fato tem muito mais chances de comprar o produto. Beleza? Então essa versão do Google tá abrindo direto pra você criar o anúncio responsivo de pesquisa. Como você faz então pra criar o anúncio de texto? É só você clicar aqui em cima em voltar para anúncio de texto. Aí você confirma e vai te redirecionar pro modelo do anúncio de texto, beleza? Então a primeira coisa que tá pedindo pra gente preencher aqui é o URL final. E o que é o URL final? É o URL da página de vendas. Então lembra que a gente redirecionou? Tá aqui o seu link de afiliado da Hotmart. Você vem, clica nessa setinha pra direita e vai te redirecionar pra página de vendas do produto que tá na Hotmart. E aí você vai clicar aqui mesmo na barra de endereço e selecionar esse link. E aí você vai copiar esse link pra gente colar no Google Ads. Então a gente copiou lá e a gente vem aqui em URL final e cola. Beleza? E aí você então vai preencher o seu anúncio, vai terminar de preencher com título 1, título 2, título 3. Vai colocar a descrição 1, a descrição 2. Se você não sabe fazer isso, dá uma olhada naquele outro vídeo que eu te falei, que lá eu ensino bem passo a passo. Mas você basicamente vai preencher o título 1, título 2, título 3 e as descrições com base na página de vendas, tá? Você vai pegar aqui na página de vendas o que é mais relevante pra você colocar aqui no seu anúncio e vai preencher. Então no título 1 você pode colocar o nome do curso. No título 2 uma chamada pra ação, tipo inscreva-se agora. No título 3, talvez o preço do produto. Você pode colocar assim hoje por apenas 12 vezes de 48. Sempre coloca o preço parcelado, tá? Porque isso ajuda bastante, é mais impactante do que o preço cheio. Pra não assustar a galera, né? Aqui em caminho de exibição você pode preencher, tá? Ao invés de deixar vazio, coloca aí oficial, inscrições. Você vai preencher a descrição conforme você quiser, tá? Eu tô colocando aqui qualquer coisa, só pra poder salvar o anúncio, pra te mostrar. E aí quando você terminar de preencher o seu anúncio, você vai chegar aqui em opções de URL do anúncio. E é aqui que você vai colar o seu link de afiliado. Então você vai voltar na Hotmart, você vai clicar nesses dois quadradinhos aqui, copiar, e vai vir aqui em modelo de acompanhamento. E é aqui que você vai colar o seu link de afiliado, tá? Sem redirecionar, você vai colar aqui exatamente como tá lá na Hotmart. Então, recapitulando, aqui em URL final, você vai colar o seu link de afiliado redirecionado, ou seja, o link aqui da página de vendas, tá? O link que fica na barra de endereço da página de vendas. E lá embaixo, em modelo de acompanhamento, você cola o seu link de afiliado exatamente do jeito que tá aqui na Hotmart, tá? Você cola ele aqui. Essa parte do modelo de acompanhamento é muito importante, porque quando você coloca o seu link de afiliado aqui, que a Hotmart tem condições de rastrear que foi você que fez a venda, tá? Ou seja, se você esquecer de colocar o seu link de afiliado aqui, a Hotmart não vai registrar a sua venda e você não vai receber a comissão, tá? E agora eu vou te mostrar como você instala o pixel de rastreamento. Pra instalar o pixel, você clica aqui em cima, ó, em ferramentas e configurações. Aí aqui em medição, você clica aqui, ó, em conversões. Agora você vai clicar nesse maisinho aqui, pra adicionar um novo pixel, uma nova ação de conversão. Aqui você clica em site. Em categoria, você seleciona compra. Nome da conversão, você coloca o nome do produto. Aqui em valor, você clica em usar o mesmo valor para todas as conversões. E aí você vai inserir aqui o valor da sua comissão. Que no meu caso, eu acho que era 100 reais e alguma coisa, tá? Isso aqui é pra você mesmo, tá? Porque o Google vai te informar quanto foi que você vendeu, cada venda que for feita, tá? Em contagem, você pode deixar todas ou uma só. Eu vou deixar todas. E agora você clica em criar e continuar. Agora você clica aqui em instalar tag por conta própria. Você vai descer lá embaixo, vai passar por esse primeiro código, vai chegar nesse segundo código aqui. E a gente vai precisar de parte desse código. Só que não dá pra copiar só uma parte dele aqui. E quando a gente clica, a gente seleciona tudo ou a gente não seleciona nada. Então a gente precisa copiar tudo mesmo e colar num bloco de notas. Então colamos aqui e a gente vai precisar de toda essa parte aqui, entre aspas, ó. Desde o AW até o C, tá vendo? Então deixa isso aqui que a gente vai copiar já já. Então agora a gente vem na Hotmart, desce lá embaixo em ferramentas. E aqui você vai procurar isso aqui, pixel de rastreamento. Clica em cima. E aqui você vai selecionar o produto que você tá divulgando, que você vai cadastrar o pixel. Curso Game, continuar. Agora aqui você vai clicar em Google Ads. E é aqui que a gente vai colar a parte daquele código que a gente copiou lá no bloco de notas. Então vamos voltar lá no bloco de notas. Primeiro a gente vai copiar do AW até antes da barra, tá vendo? Sem pegar a aspa e sem pegar a barra, tá? Copia. Agora a gente volta aqui na Hotmart e cola. E aqui em label de conversão, a gente copia o restante do código. Então a gente copia depois da barra até antes da aspa. Sem pegar a barra e sem pegar a aspa, tá? Só o que tá entre as duas. Copia. E vem aqui em label de conversão e cola. E é só clicar em continuar. Clica em concluir. E pronto, tá instalado o seu pixel. Agora você volta no Google Ads, clica em próximo e clica em concluído. E pronto, o seu pixel já tá instalado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários pra mim se você tiver alguma dúvida. Beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.